O Ministério do Assunto Combatentes na Libertação Nacional tem que ser exemplo do dia que retaça a função pública região Rua Ronuloresinhard. O Ministério do Assunto Combatentes na Libertação Nacional tem que ser exemplo do dia que retaça a função pública região Rua Ronuloresinhard. O Ministério do Assunto Combatentes na Libertação Nacional tem que ser exemplo do dia que retaça a função pública região Rua Ronuloresinhard. O Ministério do Assunto Combatentes na Libertação Nacional tem que ser exemplo do dia que retaça a função pública região Rua Ronuloresinhard. O Ministério do Assunto Combatentes na Libertação Nacional tem que ser exemplo do dia que retaça a função pública região Rua Ronuloresinhard. O Ministério do Assunto Combatentes na Libertação Nacional tem que ser exemplo do dia que retaça a função pública região Rua Ronuloresinhard. O Ministério do Assunto Combatentes na Libertação Nacional tem que ser exemplo do dia que retaça a função pública Rua Ronuloresinhard. O Ministério do Assunto Combatentes na Libertação Nacional tem que ser exemplo do dia que retaça a função pública Rua Ronuloresinhard. O Ministério do Assunto Combatentes na Libertação Nacional tem que ser exemplo do dia que retaça a função pública Rua Ronuloresinhard.